Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu já tô aqui com o... Vitor! Vitor! Fazer um tempão que ele gravou comigo e eu já convidei ele pra vir aqui pra gente conversar um pouquinho. Né, Vitor? Tá animado? Tô! Demais? Sim! Você gosta de gravar vídeo? Gosto! Então tá bom! Eu vi no canal Minutos de Direito, da Mariana Gonçalves, uma conversa que ela teve com o filho dela e a ideia dela era trazer direito sob a visão de uma criança. Então ela fazia algumas perguntas de direito pro filho dela e aí ele respondia. Eu achei bem interessante e eu quis trazer aqui pro canal, mas com a nossa temática, né? O que você, mamãe? Primeiro eu vou descobrir qual tema é esse que a gente fala aqui no canal. Ô Vitor, mamãe faz vídeo de quê? Costura! De costura? Uhum! Ah, então é sobre costura que a gente vai falar. Eu vou fazer algumas perguntas pra ele, pra ver se ele sabe o significado de algumas palavras. Eu não perguntei nenhuma palavra pra ele antes, ele não sabe de nada, porque eu vou perguntar pra ele. Vamos ver qual vai ser a resposta dele. A intenção aqui é trazer um vídeo mais descontraído e também, claro, eu pretendo enriquecer o vocabulário dele. Eu não vou explicar aqui pra ele agora, se ele não conseguir responder, mas depois eu vou ali e vou explicar tudinho pra ele, tá bom? Então vamos lá, Vitor! Hum... O que que é costura? Costura de fazer roupa. De fazer roupa? Uhum! O que que você mais gosta que a mamãe costura? Roupa! Qual tipo de roupa? Roupa de... Seu! Hum? Seu! Roupa de quê? Seu! Seu, meu? Mamãe já fez roupa pra você? Hum... não! Não? Mamãe nunca fez roupa pra você? Não! Nem calça? Não! Nem camisa? Não! Sério? Seu, seu, seu! Que mamãe mau! O que que é alfinete? O alfinete é de fazer atividade! É, muito bem! Ele fala que alfinete é de fazer atividade porque ele viu o vídeo da Flávia Calina, onde ela ensina a Vitória a fazer atividade com alfinete, e eu fiz com ele também, por isso que ele acha que alfinete é só de fazer atividade. Vitor, o que que é agulha? Agulha é de tomar vacina! A gente tá uma vacina, muito bem! É, o que que é tesoura? Te dou de cortar! De cortar! Muito bem! O que é tecido? De fazer roupa! De fazer roupa? É! Onde mamãe compra tecido? É, não sei! Eu tenho tecido e eu tenho livrinho! É? Mamãe compra o tecido no centro e traz de ser livrinho também? É! Hum, muito bem! O que que é máquina de costura? É de fazer... Roupa! De fazer roupa também? É! Mamãe usa muita máquina de costura? Uso! Hum, muito bem! E o que que é linha? Linha é de fazer roupa! Uai, tudo é de fazer roupa, né? É! Mas como é que é a linha? Além de colocar na roupa e fazer roupa! Ah, muito bem! E o que que é molde? Mas a gente vai fazer... Não sei! O que que é molde? Eu não sei! Você não vê mamãe fazendo molde? Não! Não? Não! É de papel! É de papel? Ah! Ah! O que que é molde? O que que é molde de papel? O que que é overlock? Overlock? Não sei! Mamãe não tem overlock, não? Não! Mas o que que você acha que é overlock? Overlock é papel! Papel? Hum! O que que é retros? Retros? Eu não sei! É papel! Tudo é papel agora? É! O que que é carretilha? Carretilha? Fala! E o que que você acha que é carretilha? Carretilha é fazer de vidro! De vidro? É! É de vidro? Você acha que ela é de vidro? Eu acho! O que que é alinhavar? Alinhavar é de fazer um pouquinho de roupa! É um pouquinho? Mas eu fiz isso mesmo, né? O que é pês-ponto? Pês-ponto? É uma vasilha de vidro! Hã? Uma vasilha de vidro é dois! É uma vasilha de vidro dois? É! Não é! É! Não é! E o que que é agulha dupla? É de fazer uma vacina aqui, 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 aqui... Várias vacinas! Hã? É! Ah! Muito bem! O que que é barra? Barra! É uma bala! Bala? É! Mas é barra! O que que é barra? Barra de chocolate! De chocolate! De chocolate! Muito bem! Barra de chocolate é bom, né? O que que é manga? Manga de comer! Manga de comer? É! E tem manga de roupa? Não! Não? Você nunca viu manga da roupa, não? Não! Muito bem! Manga de comer! Mamãe, você pode roubar a manga para me comer! É? É! Ah, muito bem! O que é que mamãe vai fazer para você de roupa? Uma calça! Uma calça? Que cor? Marrom! Marrom! Muito bem! Você quer saber mais alguma coisa de costura? Quero! Pergunta para a mamãe! É... É costura branca! Banquinha! Costura branca? Você gosta? Gosto! Então, você gostou de falar com a mamãe de costura? De... As coisas que você não sabe, a mamãe vai te ensinar, não é? É! Você quer dar o olho para o pessoal? Quero! Então fala! Oi! E hoje nós estamos gravando um vídeo e a mamãe está falando comigo e ela falou com você! Se você gostou do vídeo, beijou a minha, se inscreva no canal e passei com os meus amigos! Até logo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Espero vocês no próximo vídeo! Então, um beijo e até logo! Até logo!